e fala pessoal estou mostrando aqui é a simplicidade aqui né é olha o milho como está grande o feijãozinho quem gosta de um feijãozinho verde e isso aqui foi a plantar pessoal em setembro para outubro né aqui chove vez de enquanto né eu estou aqui é interior de São Paulo né é no sertão você só vê isso né no tempo do inverno mas aqui se a gente plantar no meio do ano é o feijão aqui dá bom né porque aqui chove vez de enquanto e graças a Deus já tá chegando o tempo pessoal do inverno no meu sertão né para plantar roça logo logo estou de volta para o meu sertão então se você gostar do vídeo pessoal comenta curte compartilha e olha um tamanho do pé de milho já vocês acham que esse aqui vai dar bom de feijão de milho pessoal comenta aí então se gostar comenta curte compartilha mostrando o meu dia a dia aqui para vocês pessoal então é um ótimo final de semana para todos né e que Deus abençoe todos vocês para mandar alô para todos os inscritos do meu canal que sempre acompanha meu trabalho Fátima da Roça que sempre acompanha Valdelice de Petrolina todos vocês inscritos assistem meu canal pessoal se puder curte comenta compartilha esse foi o vídeo de hoje pessoal até a próxima em nome de Jesus fica com Deus que eu também vou ficar com ele fui e aí e aí